A aula de hoje, dando um exemplo de superfícies no R3, para a gente calcular na prática a primeira classe de Scherr. Aí depois, com o tempo que restar, vou falar sobre o teorema de Gauss-Bonet generalizado. Então vamos começar com esse exemplo aqui. Sempre bom fazer um exemplo para entender o que está acontecendo. Então o exemplo é pegar uma superfície dentro do R3, uma superfície fechada e orientada. Então essa superfície herda um produto escalado, o R3, que é a primeira forma fundamental. E como ela tem uma orientação, ela tem, portanto, um campo normal unitário, que varia continuamente com o ponto sobre a superfície. Em particular, se você olha para o espaço tangente de um ponto, dessa superfície, existe uma noção bem definida de rotação de um ângulo de 90 graus no sentido anti-horário, que consiste simplesmente em pegar um determinado vetor V e mandar no vetor V barra, que é o produto vetorial da normal por V. A gente já viu isso no curso. Então posso pensar nessa rotação de 90 graus como um endomorfismo lineado do plano tangente. Então isso me dá um operador que manda o plano tangente nele mesmo. Então o J de V é igual ao N vetorial V. é um operador linear com a propriedade de que se você compõe J com J você obtém menos a identidade. Então você tem que J ao quadrado é igual a menos a identidade. Então você pensa no J como uma multiplicação por I, o número complexo I. Se você multiplica duas vezes por I, você está multiplicando, na verdade, por menos 1. Então o que isso nos diz é que é possível colocar no espaço tangente dessa superfície uma estrutura natural de espaço vetorial complexo. O que você faz é se V é um vetor tangente no ponto P A mais BI multiplicado por V vai ser simplesmente o vetor A vezes V mais B vezes J de V. onde o A e o B são reais aqui nessa fórmula. E é fácil verificar que isso torna então o plano tangente um espaço vetorial complexo de dimensão complexa I. Certo? A gente está falando de uma superfície no R3. O fibrado tangente, portanto, naturalmente ele é um fibrado vetorial real de dimensão 2, de rank 2, mas com essa definição de multiplicação por complexos ele se torna então um espaço vetorial complexo de dimensão 1, um fibrado vetorial complexo de rank 1. Então o que isso diz é que podemos ver de maneira natural o fibrado tangente de M como um fibrado vetorial complexo de rank 1. Certo? Está claro? Está agora? Muito bem. Então como ele é um fibrado vetorial complexo faz sentido falar nas classes de share. Então antes de calcular a classe de sharing deixa eu fazer um parênteses aqui sobre comologia é um fato simples de enunciar que se prova em um curso de topologia algébrica até topologia diferencial possivelmente é o seguinte que se você tem uma variedade diferenciável compacta e orientada então o grupo de comologia de dimensão máxima de derrame de M é naturalmente isomófos reais. Isso aqui é naturalmente isomófos. Ah é. Então qual é qual é o isomorfismo natural o que você faz é o seguinte vou definir então uma transformação lambda que vai pegar uma classe de homologia de grau máximo na variedade e vai me retornar um número real. A definição é muito simples uma classe de homologia possui um representante omega que é uma forma diferencial fechada na variedade e se você quer transformar isso aqui num número o que você pode fazer integra sobre a variedade uma variedade orientada você pode integrar formas diferenciais de grau máximo e essa é a definição do lambda e aí se prova que esse lambda aqui é um isomorfismo. Observem que pelo teorema de Stokes o lambda fica bem definido porque se você integra uma forma que é co-homóloga ao omega a diferença vai ser uma forma exata e integral de qualquer forma exata uma variedade sem bordo é zero. Muito bem. Esse é um caso particular de uma coisa mais geral que tem a ver com a chamada dualidade de Poincareu. Mas enfim quando eu falar de uma classe de homologia de grau máximo eu posso usar esse isomorfismo para dizer que a classe é um número real e eu quero dizer justamente isso daqui. Muito bem. Então a gente descobriu que naturalmente o fibrado tangente de uma superfície no R3 pode ser visto como um fibrado complexo de Rank 1 e aí eu posso portanto olhar para a primeira classe de chern desse fibrado. Certo? Ok? Bom, a primeira classe de chern é obtida olhando para o traço da matriz mas nesse caso o Rank é 1 então o Rank é 1 a matriz é 1 por 1. Bom, isso aqui é um polinômio de grau 1 agindo sobre a forma de curvatura que são formas de grau 2 portanto isso é um elemento da homologia de grau 2 da base. E a gente provou na aula passada que essa classe de homologia é real. A pergunta é como calcular esse objeto aqui. Certo? Bom, para calcular uma classe de chern a maneira que a gente aprendeu no curso é usando conexões. Como a superfície está no R3 a gente tem a conexão usual que é a conexão induzida que pega dois campos tangentes da superfície e retorna projeção tangente da derivação usual. Então essa é a conexão induzida. só que antes de usar essa conexão induzida para calcular a primeira classe de chern eu preciso checar uma propriedade. Que propriedade é essa? Que é complexa que ela é sem linear. A gente já viu aqui que ela é R linear. Mas eu acabei de mudar a estrutura. Então tem que checar que essa conexão é compatível com a multiplicação por números complexos. isso é equivalente a mostrar que a derivada do j de y com respeito a um campo x é igual a j da derivada do y. Certo? Isso aqui vai implicar que a conexão é c linear. Bom, mas aí existem várias maneiras de fazer. Uma delas é usar direto a fórmula. Você vai checar a derivada por definição o j de y é o produto vetorial da normal pelo y. Mas isso aqui é a projeção tangente da derivada usual. Certo? Bom, mas o produto vetorial satisfaz mais a regra de Leibniz. Então você vai ter a derivada de n com respeito a x vetorial y mais n vetorial a derivada de y projeção tangente. E aí o que que eu posso falar sobre isso aqui? O que que eu posso falar sobre a derivada da normal com respeito a x? Isso a gente viu na primeira parte do curso. Isso é sempre um vetor tangente. Certo? Então como o plano tem tem dimensão 2 produto vetorial de dois vetores tangentes é sempre perpendicular ao plano. Então esse primeiro vetor aqui tem projeção tangente igual a zero. Certo? Esse cara aqui é tangente à superfície. Então a gente fica com o último, né? Fico só com esse pedaço aqui. Bom, mas aqui a derivada usual tem uma componente tangente que é a conexão induzida e tem uma componente normal. Mas a componente normal desaparece porque eu estou fazendo produto vetorial por n. Então fico só com conexão induzida. Isso é justamente a definição do Bom, aqui eu posso tirar a tangente não é isso? Porque o n vetorial em vetor tangente dá um vetor tangente também. Então se você quiser você pode esquecer a tangente aqui. E isso é a definição do j desse vetor. Certo? Então geometricamente o que essa propriedade diz é que se você está em uma superfície do R3 você pega uma curva e aí se você toma um campo paralelo ao longo da curva então o campo rodado 90 graus também é paralelo. Certo? Ou seja se um campo é paralelo o seu campo o efeito de aplicar a rotação também é um campo paralelo. Ou seja a multiplicação por i preserva campos paralelos. Então a conexão de fato é selinear então a gente pode usar a teoria que a gente vem desenvolvendo para calcular a primeira classe do Scherner. Essa conexão vai me dar uma curvatura que é a mesma curvatura de antes né? A definição é a mesma. Então e aí a gente pode usar referenciais então como a gente está numa superfície natural pegar um referencial local orto normal positivo se você quiser E1 E2 mas isso é um referencial do fibrado tangente sobre os reais. A gente quer um fibrado a gente quer um referencial sobre os complexos então por exemplo eu posso pegar só o E2. Então vamos pegar o referencial A E2 isso aqui é um referencial local do fibrado tangente sobre os complexos. Certo? Então você observa então que a forma de curvatura quando você usa esse referencial ela é definida assim você pega dois campos tangentes da superfície e aplica isso a uma seção no caso é a seção do referencial isso aqui vai ser produto de algum número complexo por E2 e esse número complexo te dá a forma de curvatura certo? Isso aqui é o produto complexo não? A pergunta é quem é esse objeto aqui certo? mas aí não é muito difícil fazer essa conta porque em primeiro lugar isso é uma forma diferencial de grau dois em uma superfície de dimensão dois então ela tem que ser um múltiplo da forma de área então em particular é suficiente checar o valor que a omega assume na base a 1 e a 2 a gente tem o seguinte como ela é uma forma de grau máximo omega tem que ser igual ao omega de E1 E2 vezes a forma de área a forma de área está bem definida porque a superfície é orientada ela pega justamente ela pega a base E1 E2 e retorna 1 só tem uma forma diferencial que faz isso ok então você precisa fazer essa conta aqui mas aí você olha para a definição e lembra que você tem duas propriedades primeiro que o R de E1 E2 E2 E1 isso aqui é a curvatura de Gauss essa conta a gente fez mas também vale que o R de E1 E2 E2 interno E2 é igual a 0 eu não sei se eu cheguei a fazer esse tipo de conta aqui mas isso segue de uma propriedade geral da curvatura fibrada tangente que ela é antissimétrica nessas duas últimas variáveis de fato a gente viu que ela é antissimétrica nas duas primeiras mas ela também é antissimétrica nas últimas duas portanto esse produto escalar aqui é 0 só uma conta que vocês deixam como exercício para vocês fazerem então com essas duas informações acabou o problema né que agora a gente conclui o que a gente conclui quanto é que é o ômega não é exatamente isso vamos fazer a conta direito o que isso prova aqui é que o r de E1 E2 vezes E2 tem que ser igual ao k vezes E1 essas duas fórmulas provam mas aí eu tenho que escrever esse vetor aqui como um múltiplo do E2 como é que eu faço isso bom eu observo que o E1 e o E2 formam uma base positiva e ortonormal portanto o E2 é o i vezes o E1 portanto o E1 é menos i vezes o E2 então isso aqui dá menos i curvatura vezes o E2 então a gente descobriu que a forma de curvatura é igual a menos i vezes a curvatura de Gauss vezes a forma de área certo? só que agora a gente lembra da definição da primeira classe de Scherner primeira classe de Scherner era justamente isso aqui é uma classe de homologia mas era justamente a classe de homologia de como é que era? menos 1 sobre 2 pi i vezes o traço era essa constante que aparecia aqui agora agora omega é uma matriz 1 por 1 porque isso aqui é a dimensão 1 sobre os complexos esse traço de omega é a própria omega você faz a conta aqui isso aqui fica menos 1 sobre 2 pi i que multiplica menos i k vezes a forma de área então menos i menos cancela com o outro menos o i cancela com o i isso aqui é exatamente 1 sobre 2 pi k vezes a forma de área classe de homologia certo então isso aqui é um elemento da homologia de derrame de grau 2 na superfície e agora a gente pode responder a a pergunta né usando o isomofismo natural então a gente concluiu que a primeira classe de chernes do fibrado tangente visto como fibrado complexo é a classe de homologia de a 1 sobre 2 pi k d a mas pelo isomofismo natural que sempre acontece né nas formas de grau máximo na homologia de grau máximo isso aqui é identificado com a integral sobre a superfície como a gente sabe agora pelo Gauss-Bonnet né que isso aqui é exatamente característica de olha de certo então a moral da história é que a primeira classe de chernes fibrado tangente de uma superfície é a característica de olha usando essa identificação certo então um exemplo prático para vocês entenderem um pouquinho do que está acontecendo isso tem a ver com o que eu falei né de que a classe eu provei que era uma classe real mas na verdade é uma classe inteira vocês percebem que o característica de Euler ali é um número inteiro muito bem então essa era a primeira parte da aula isso aqui é 2 menos 2 vezes o gênero né então isso significa que a característica de Euler tangente da esfera é 2 tangente do toro é 0 e assim por diante tá certo ok essas classes de chernes aparecem muito em física né não sei se vocês já chegaram a ouvir falar das chamadas variedades de calabial né que são variedades que aparecem em teoria das cordas que supostamente seriam supostamente o universo teria 10 dimensões são 3 do espaço uma do tempo 4 né e tem mais 6 dimensões que estão são muito pequenas mas estão enroladas aí numa variedade de dimensão 6 na verdade é uma variedade complexa de dimensão 3 são as chamadas variedades de calabial e essas variedades tem a propriedade que tem a primeira classe de chernes 0 certo então as classes de chernes parecem muito em teoria das cordas ok eu vou precisar eventualmente escrever algumas fórmulas aqui mas vamos ver o que a gente consegue falar sobre o teorema de Gauss-Bonet né então vamos lembrar o caso o caso de dimensão 2 a gente acabou de observar aqui teorema de Gauss-Bonet em dimensão 2 diz que a integral da curvatura é igual a 2π vezes a característica de Euler observe que esse teorema ele tem implicações topológicas influenciadas pela curvatura por exemplo a gente viu na primeira parte do curso que se a superfície tem curvatura positiva em todos os pontos o teorema diz que a característica de Euler dela é positiva e aí o teorema de classificação da superfície diz que ela tem que ser uma esfera por exemplo se for orientável então isso diz que a única superfície orientável fechada que pode ter uma geometria de curvatura positiva é a esfera bom, mas você pode pensar em variedade de dimensão mais alta e você quer entender quais são as possíveis topologias de uma variedade de curvatura positiva então é natural você perguntar se essa ferramenta que é essa fórmula aqui tem um análogo em dimensões mais altas também bom, a gente vai fazer isso usando classes características então o ponto é que a gente vai fabricar uma forma diferencial a partir da curvatura vamos verificar depois então que a integral dela está relacionada com a característica de Euler então eu vou construir uma forma diferencial aqui usando o que a gente vem fazendo então qual é a primeira observação sobre que tipo de variedade é possível ter uma fórmula como essa dimensão par porque as formas que a gente vem construindo são sempre formas diferenciadas de grau par são polinômios em cima da forma de curvatura que é uma forma de grau 2 então não faz sentido olhar para variedade de dimensão ímpar então a gente vai olhar para sempre vai olhar para variedade de dimensão par 2N diferenciável vamos supor que ela é compacta tá certo o que mais a gente pode observar sobre essa forma diferencial aqui eu não sei o que eu vou colocar aqui mas que tipo de propriedade tem que ter tem que ter grau máximo então como a variedade agora tem dimensão par igual a 2N a forma que você vai usar tem que ser uma forma de grau 2N também certo tem que ser uma forma de grau tem que bater com a dimensão mas aí lembre que essa forma vai ser obtida aplicando um polinômio na curvatura curvatura é uma 2 forma então qual é o grau do polinômio tem que ser N né então a pergunta é a gente tem que encontrar a gente tem que usar algum polinômio invariante de grau N certo e não vai ser a função simétrica elementar bom a gente tem uma uma pista né de como como deveria ser em dimensão 2 porque em dimensão 2 o que você pode fazer é o seguinte né você tem um deixa eu ver como é que eu vou explicar isso aqui é em dimensão 2 aqui eu vou vou estar falando do fibrado tangente tá tem uma versão do Gauss-Bonnet para fibrado qualquer e se der eu comento um pouquinho mas a gente vai se concentrar no no exemplo do fibrado tangente então em dimensão 2 isso aqui é só uma observação quando você olha para a forma de curvatura isso aqui vai ser uma forma 2 por 2 né e se você pega então uma conexão métrica você primeiro coloca um produto escalar no fibrado tangente ou seja coloca uma métrica rimaniana na superfície depois pega uma conexão compatível com com essa métrica o que a gente sabe sobre essa forma aqui que ela é antismétrica né então você vai ter um 0 aqui um 0 aqui aqui é o ômega como é que é um 2 né aqui é menos ômega um 2 tá certo mas se você aproveita a conta que a gente fez aqui dá para aproveitar essa conta aqui você lembra que aqui a gente está usando a notação real né então se você pega a minha pergunta é quem é o ômega um 2 então você faz assim você escreve o r de x y aplicado ao e2 isso aqui vai ser uma combinação linear dos eis e de 1 a 2 o coeficiente aqui é justamente o e2 e2 não é de x e de x e y mas eu observei que o produto escalar pelo pelo e2 dá 0 então isso aqui é simplesmente isso aqui vai aparecer só o e1 1, 2 x, y vezes o E1 mas por outro lado a gente também calculou esse vetor aqui era a curvatura vezes o E1 não é isso? certo se eu aplicar ao E1, E2 como o R de E1 E2 vezes o E2 é a curvatura vezes o E1 a gente conclui que o ω 1, 2 de E1, E2 tem que ser igual a curvatura o que foi o que eu fiz? eu provei que essa essa forma diferencial aqui ω 1, 2 é igual a curvatura vezes a forma de área certo então se eu se eu tivesse com essa ideia aqui no caso de dimensão 2 qual seria o polinômio invariante? o polinômio invariante seria aquele polinômio que olha para essa matriz e pega só esse cara aqui ele te dá exatamente a forma diferencial que integrada dá o invariante topológico então tem que ser algum polinômio que generalize isso no caso de uma matriz antissimétrica 2 por 2 olha para essa primeira coordenada e existe um polinômio que faz isso que é chamado de Fafiana já ouviu falar? tem uma expressão um pouquinho complicada mas a ideia é a seguinte se restringe a matrizes antissimétricas se você calcula a observação se você calcula o determinante de uma matriz antissimétrica 2 por 2 bom, isso aqui é a ao quadrado claro que o determinante de uma matriz antissimétrica 3 por 3 é zero porque ela tem é ímpar uma forma como é antissimétrica o determinante de uma matriz antissimétrica ímpar de lado ímpar aqui tem que ser zero agora se você calcula o determinante de uma matriz simétrica 4 por 4 opa só para não dar a conotação errada aqui aqui eu botei o C aqui aqui é o D aliás eu nem tenho certeza que isso aqui está certo não deixo para vocês checarem aí mas é uma uma combinação dessas letras aqui você faz a conta do determinante da AF menos BE mais DC ao quadrado isso é uma propriedade geral quando você calcula o determinante de uma matriz antissimétrica o resultado é uma expressão que é o quadrado de um polinômio nas entradas da matriz sempre aparece o quadrado de um polinômio e esse polinômio aqui é a Fafiana como é que a gente define essa Fafiana bom, aqui eu deixo como check porque eu não sei se eu escrevi as letras direito mas enfim é sempre um quadrado então você pode generalizar isso vou escrever aqui o que é a Fafiana você pega uma uma matriz antissimétrica A de tamanho 2N por 2N certo e aí a Fafiana se define assim Fafiana de A tem uma constante aqui e você soma sobre todas as permutações do conjunto de 2N letras que está o sinal da permutação e você faz o produto I de 1 a N dos elementos da matriz dados por esses dois índices aqui então essa aqui é a linha essa aqui é a coluna você permuta as 2N letras e aí você você vai ter aí você divide essas letras e faz o produto dos A correspondentes então vejam aqui que existem N N fatores portanto isso aqui é um polinômio de grau N nas entradas da matriz A esse cara aqui é um polinômio de grau N nas entradas da matriz A e aí você observa que no caso por exemplo dessa matriz aqui o polinômio vai ser o A que vai ser essa primeira entrada segundo caso também então essa essa Fafiana ela tem algumas propriedades a primeira propriedade é que de fato esse polinômio é uma raiz quadrada do determinante ou seja propriedades quadrado da Fafiana é o determinante da matriz essa é a primeira propriedade e a segunda propriedade que é possível checar é que a Fafiana do produto de B por A por B transposto é igual ao determinante da matriz B vezes a Fafiana de A onde B é uma matriz qualquer qualquer é claro 2N por 2N muito bem então essa propriedade aqui lembra um pouco aquela questão da invariância por semelhança mas não é exatamente o que a gente tinha escrito porque aqui aparece um B transposto e aqui aparece o determinante de B mas a observação é que qual a observação a Fafiana não é invariante por semelhanças até porque ela só se aplica a matrizes antissimétricas mas em que sentido isso aqui é uma propriedade de invariância se você pegar a B ortogonal o B transposto vai ser a B inversa e se ainda por cima você pegar ela positiva ou seja com determinante igual a 1 vai ficar exatamente com a propriedade de variância então o corolário dessa fórmula é que se você pega então uma matriz T que está no grupo ortogonal especial que são aquelas que preservam orientação tem determinante 1 então a Fafiana de T a T a menos 1 é igual a Fafiana de A certo? então você diz que a Fafiana de A é um polinômio invariante mas é uma noção um pouquinho diferente ele não é um polinômio invariante por qualquer tipo de conjugação ele é invariante pelo grupo ortogonal especial certo? e agora eu pergunto para vocês como é que eu posso explorar isso daqui para construir a tal da forma diferencial na teoria que a gente desenvolveu a gente observava aqui num fibrado geral as formas de curvatura sempre diferem por uma conjugação uma matriz invertível e se você tem um polinômio que é invariante por semelhança então o resultado de aplicar o polinômio na matriz é independente da trivialização então a gente gostaria de uma propriedade parecida nesse contexto sendo que a gente só tem variância pelo grupo ortogonal especial o que a gente pode fazer? isso colocar uma métrica se você se você coloca uma métrica no fibrado faz sentido falar em referencial o ortonormal você sempre pode trivializar o fibrado por referenciais ortonormais aí quando você passa de uma para outra você está passando por uma matriz no grupo ortogonal especial então para fazer a teoria funcionar aqui você tem que colocar essa estrutura mais que é que é a métrica então o que você faz é dado um fibrado vetorial real aqui eu estou fazendo a estou dando a definição geral porque eu estou considerando um fibrado qualquer de rank 2N e aí eu coloco uma métrica em E então se eu só usar trivializações por bases ortonormais as matrizes de curvatura vão satisfazer as formas de curvatura vão satisfazer essa fórmula aqui onde o G alfabeta a função de transição agora vai tomar valores no grupo ortogonal falta um elemento aqui falta uma observação para que isso aconteça eu preciso supor mais uma hipótese sobre o fibrado tem que ser orientável escolher uma orientação então se o fibrado é orientável você pode escolher uma orientação em cada fibra de maneira que isso varie continuamente com o ponto aí você sempre pode trivializar o fibrado com referenciais ortonormais e positivos quando você passa de um referencial para o outro você vai passar por uma matriz togonel especial é só observar que isso aqui está usando trivializações por referenciais ortonormais e positivos muito bem então aí vale a propriedade de invariância porque a gente também sabe que dado uma métrica a forma de curvatura é antissimétrica mais essa propriedade de invariância a gente conclui que a fafiana da ômega alfa vai ser igual a fafiana da ômega beta isso significa que a fafiana da ômega vai fazer sentido global ok então aquela relação implica que a fafiana de ômega alfa é igual a fafiana de ômega beta observação que isso faz sentido pois essas formas são antissimétricas então reparem que tem só uma pequena diferença em relação à teoria anterior na teoria anterior a gente só tinha um fibrado não tinha métrica ainda pegava um fibrado e aí usava um polinômio que era invariante pelo grupo das matrizes invertíveis e aí construía forma diferencial agora você tem que pegar o fibrado e mais uma métrica e aí você olha para polinômios que são invariantes pelo grupo ortogonal então na verdade o que está por trás é uma teoria bem mais geral que não vai dar tempo para fazer no curso mas acho que é o capítulo seguinte do livro falar de fibrados principais e classes características daquele contexto muito bem então isso significa que a a fafiana está bem definida na variedade toda você vai implicar que a fafiana de ômega está bem definida como uma forma diferencial de grau máximo 2n na variedade inteira só para enfatizar vou colocar os reais aqui bom falei grau máximo mas não necessariamente porque eu estou pelo menos na definição estou considerando o caso geral de um fibrado qualquer então o ranking do fibrado não precisa ter nada a ver com a com a dimensão da variedade muito bem aí você sabe então que o quadrado dessa fafiana aqui onde o quadrado na verdade é o para ser pensado como um produto exterior isso aqui vai ser o determinante certo isso é simplesmente a propriedade da fafiana essa essa propriedade aqui você pode pensar como uma identidade polinomial lado esquerdo lado direito são polinômios são iguais você pode trocar os números por formas de grau par vai valer a mesma coisa está certo você pode checar que ela é uma forma fechada está certo da mesma forma como a gente mostrou na teoria anterior que essas formas são fechadas então portanto você pode olhar para a classe de homologia parece uma constante aí você chama de forma de Euler que é a definição a definição da forma de Euler é 1 sobre 2π elevado a n vezes a fafiana de ômega então isso aqui é uma forma de grau 2n a gente viu então que a forma de Euler é uma forma fechada o quadrado dela vai ser igual então a 1 sobre 2π a 2 vezes n vezes o determinante de ômega mas aí alguém lembra o que é isso aqui classe Scherner não porque a gente está falando de fibrados reais é uma classe de Pontriag o determinante ele é a última função simétrica elementar aqui você tem que ter só um cuidado com o grau do polinômio porque a gente está falando de um fibrado que tem rank 2n o fibrado tem rank 2n então o determinante é um polinômio de grau 2n que aplicado a forma de curvatura dá um elemento de grau 4n então isso aqui justamente se você passar a classe de homologia você define então a classe de Euler do fibrado simplesmente a classe de homologia dessa classe e aí de maneira parecida com o que a gente fez antes você prova que isso aqui não depende não depende nem da métrica nem da conexão isso aqui vai ser um elemento da classe de homologia de grau 2n derram na variedade observa que isso aqui não depende da métrica nem da conexão a ideia é parecida porque você tem duas conexões que são métricas com respeito a métricas diferentes quando você faz a combinação linear que a soma dos coeficientes é 1 ela vai ser métrica com respeito a combinação linear das métricas e que o quadrado dela é justamente a classe Pontriag PN de E só lembrar aqui que a classe Pontriag era definida assim isso aqui é a classe de homologia de sigma 2k aqui era 1 sobre 2pi elevado a 2k então aqui a gente tem 2n o determinante é justamente o sigma 2n de omega então isso é isso te dá a classe de Pontriag certo então eu estou resumindo aqui a história porque eu quero chegar no Dallas Bonet mas a gente já viu coisas parecidas com essa em particular você prova também que ela é natural natural naturalidade também vale significa que se você tem uma uma aplicação diferenciável entre duas variedades então tem um fibrado sobre a M então a classe de Euler do fibrado pullback é o pullback da classe de Euler então a gente alcançou o nosso objetivo dado uma variedade diferenciável de dimensão par e orientada a gente consegue construir uma forma diferencial de grau máximo voltando agora para o caso do espaço tangente então o que a gente fez foi que você tem uma M a variedade diferenciável compacta opa 2N compacta e orientada então eu posso considerar o fibrado E que é simplesmente o fibrado tangente no caso particular então isso aqui vai ser um fibrado vetorial real de rank de rank 2N então eu posso aplicar a fafiana uma vez que eu escolhi uma métrica imaniana aqui no fundo quando eu passar para a classe de homologia não vai depender da métrica depois de passado para a classe de homologia a gente construiu portanto essa classe de Euler do fibrado tangente que é uma classe de homologia de grau máximo tá certo? Alguma pergunta tem? Bom, dá para imaginar que se você repete as contas que eu fiz aqui no caso de superfícies ou seja quando o N é 1 que essa classe de Euler vai ser novamente a classe dada pela curvatura a curvatura vezes a forma de área Agora eu posso enunciar o teorema de Gauss-Bonet generalizado deixa eu ver como é que eu vou escrever isso isso aqui é o teorema de Gauss-Bonet às vezes chamado de teorema de Gauss-Bonet Scher que o Scher deu uma deu uma prova intrínseca para o teorema pela primeira vez nos anos 40 e vou enunciar aqui no caso particular do fibrado tangente então o que ele diz é bom, seja M2N uma variedade compacta orientada então dado uma métrica Riemanniana uma métrica Riemanniana em M vale que a integral sobre M da forma de Euler onde essa é a forma de Euler da curvatura associada com aqui eu preciso bom, deixa eu escrever né então vale que a integral da forma de Euler é igual a 2π vezes a característica de Euler desculpe não tenho 2π 2π está embutido aqui então vale que a integral da forma de Euler é igual a característica de Euler onde isso aqui é a forma de Euler bom, para dizer quem é a forma de Euler a gente precisa da métrica e da conexão a forma depende da métrica da conexão o que não depende é a clássica homologia e aí a maneira mais natural de enunciar o teorema é dizer que ela é a forma de Euler associada à métrica Riemanniana que você deu e à conexão de Levitivit que é a conexão natural a geometria Riemanniana a forma de Euler associada à conexão de Levitivit Bom, mas na verdade o enunciado é um enunciado de comologia que a integral de uma forma de grau máximo não depende do representante que você escolhe na clássica homologia então para provar o teorema eu posso escolher uma outra métrica uma outra conexão e fazer a mesma conta em particular dá para enunciar o teorema de maneira invariante isto é de maneira puramente sem falar da métrica Riemanniana o que você diz é que a classe de Euler do fibrado tangente avaliada sobre a sobre a variedade é igual à característica de Euler onde isto aqui na verdade é o isomorfismo isto aqui é uma notação para isto aqui é uma notação para o isomorfismo aplicada da classe de Euler notação intuitiva que você está pegando você vai pegar um representante da classe e vai integrar sobre a variedade isso dá a característica de Euler então alguma pergunta sobre o enunciado então vou tentar dar uma ideia da prova está certo uma ideia da prova primeiro vou provar um lema que vai ilustrar esse lema vai ilustrar vai ilustrar a estratégia da prova então o lema diz o seguinte não precisa se chamar de lema se chamar de proposição isso aqui tem interesse independente então mais geralmente se você tem um fibrado real orientado de rank 2N e se esse fibrado admite uma seção que é não trivial em todos os pontos se existe uma seção do fibrado é tal que S de X é diferente de 0 para todo X então isso implica que a classe de óleo do fibrado é 0 certo não sei se você já viu em algum lugar que quando você tem uma variedade que tem um campo de vetores que é diferente de 0 em todos os pontos então a característica de óleo da variedade é 0 isso aqui é uma generalização desse fato e a prova é simples tudo é uma questão de você escolher a conexão certa então vamos supor que a gente tem essa seção que é não trivial em todos os pontos então para analisar a classe de óleo eu preciso escolher uma métrica e uma conexão compatível com a métrica então você escolhe uma métrica qualquer pega uma métrica em E qualquer aí dada uma métrica qualquer como a seção é sempre diferente de 0 você pode normalizar a seção para que ela tenha norma 1 então você pode chamar de S barra de X é o S de X dividido pela norma de S de X então essa é uma seção global não trivial tem norma 1 em todos os pontos e aí o ponto é que você sempre consegue construir uma conexão que é compatível com a métrica e que faz essa seção de comprimento 1 ser paralela existe uma conexão nabla compatível com tal que a derivada dessa seção S barra com respeito a qualquer coisa é igual a 0 como é que a gente constrói essa conexão de 0 É, quer dizer, qual é a construção básica? Vou fazer só uma vez, porque a gente vai usar isso direto no resto da aula aqui. Quer dizer, a observação é que se você tem um referencial local, acho que eu já observei isso aqui, S1, SN, vou chamar de SK, porque isso aqui é uma observação completamente geral, você pega um referencial do fibrado, S1, SK, você sempre pode construir a seguinte conexão, você pode definir, você vai derivar uma seção do fibrado, que é uma combinação linear de funções, combinação linear do referencial. E você sempre pode definir isso aqui como uma derivada usual, com respeito àquele referencial, que você simplesmente assoma. É fácil checar aqui, isso dá uma conexão, isso aqui é uma conexão na restrição do fibrado ao aberto U, onde o referencial local vive. Então, essa construção é bastante geral, e a minha pergunta é, então, quanto é que é a derivada do S? Bom, pela fórmula, se você escolhe as funções constantes, a derivada dá zero. Essa conexão aqui, ela satisfaz a propriedade, que a derivada do SI com respeito a X é zero. Para todo I, para todo X. Está certo? Isso é como a derivada usual no RN, os vetores canônicos são paralelos. Você está só trazendo isso para a variedade. E mais ainda, se além de ser um referencial, isso aqui é ortonormal, então, se esses caras formam um referencial ortonormal, então, essa conexão que você construiu é métrica. Também é simples checar isso. Os vetores têm comprimento 1, e são paralelos, é fácil checar a propriedade que o produto escalar é preservado. Então, o truque aqui é se você tem uma seção S barra, de comprimento 1, você sempre pode, pelo menos em um aberto da base, completar isso aqui em um referencial ortonormal positivo do fibrado, de tal maneira que o S1 é igual ao S barra. E aí, essa conexão construída localmente vai ter, em particular, a propriedade que a derivada do S barra é igual a zero. O S barra é um referencial paralelo. Então, é fácil construir, a partir desse truque, conexões que são compatíveis com a métrica e que fazem o S barra ser paralelo, não aberto. Mas aí, se depois você usa a partição da unidade, você constrói uma conexão global que ainda vai ser compatível com a métrica e que ainda vai fazer o S barra paralelo. Ok, então, se você constrói, pega uma conexão que faz isso, você escolhe um referencial, então, pega um referencial local orto-normal, orto-normal, positivo, aí pega o referencial de tal maneira que o primeiro, a primeira seção é o S barra, S2N, o fato de que o S barra é paralelo, com respeito a essa conexão que você criou, implica o que sobre a forma de conexão. Observem que o S2 e o S2N não precisam mais ser paralelos, é uma observação, eles eram paralelos na conexão local, mas uma vez que você fez a partição da unidade, eles deixam de ser. O S barra continua, porque o S barra está definido globalmente, então, você sempre pega as conexões tais que o mesmo S barra é sempre paralelo. Portanto, essa propriedade vale. E o que você pode falar, então, sobre a matriz da forma de conexão? Vai ter a coluna lula, essa coluna todinha aqui primeiro vai ser lula, e também ela é antissimétrica, também a primeira linha vai ser lula. Aí, se você usa a equação de estrutura, lembra que isso aqui é um produto de matrizes, mas não tem problema, se você usa a equação de estrutura, você vai concluir que a forma de curvatura também vai ter a primeira linha e a primeira coluna nulas. E aí, quando você usa a definição da fafiana, isso aqui dá zero, que a fafiana era um produto, cada parcela era um produto de elementos na matriz, mas é fácil ver que vai sempre ter um que está ou na primeira linha ou na primeira coluna de cada parcela. Era um produto assim, era o A sigma de 1, sigma de 2 vezes o A sigma de 3, até o A 2N menos 1, 2N. Então, isso aqui é uma permutação, sempre vai ter um elemento aqui em que ou a linha é 1 ou a coluna é 1. Como é? Também é, porque o fafiano ao quadrado é o determinante. No caso do determinante, só tem um pequeno detalhe de que são formas diferenciais. Mas, enfim, se você usa aquela observação de que é uma identidade polinomial, aí dá para ver pelo determinante também. Mas essa é a demonstração. A demonstração acaba aqui. uma vez que você pegou um representante que é zero, a classe de Euler tem que ser zero. A classe de Euler não depende da métrica e da conexão que você usa. Muito bem, então, se existe uma... Isso é para um fibrado qualquer, mas vamos voltar para o fibrado tangente. Então, a gente já sabe que se existe uma seção que é não trivial em todos os pontos, no caso, fibrado tangente, isso é equivalente a dizer que existe um campo de vetores que é não trivial em todos os pontos, então, aquela integral dá zero. A ideia da demonstração é você pegar um campo de vetores que, tudo bem, uma variedade arbitrária, ele não vai poder ser diferente de zero em todos os pontos, mas ele vai ter um número, um conjunto isolado de zeros. e aí você vai construir uma métrica, uma conexão de tal maneira que fora desses pontos, fora dos zeros desse campo, a forma de Euler é zero. E aí, quando você fizer a integral, a integral vai ficar concentrada nas bolinhas em torno de cada um dos pontos, aí você faz uma continha, aparece a chamada soma dos índices do campo, que é a característica de Euler. Vamos dar uma ideia disso aqui, o tempo que falta. Então, a ideia é você, bom, a ideia é da prova, isso aqui é só um esboço. Do Gauss-Bonet, né? Essa prova tem uma coisa em comum com a prova que a gente fez do Gauss-Bonet em superfícies. O que é que elas têm em comum? É que as duas usam triangulações. Então, você considera uma triangulação da variedade. Você pega uma triangulação de M, né? Esse triângulo agora é 2N-dimensional, o que a gente chama de simplexo, né? É o conjunto convexo gerado por um conjunto finito de pontos no espaço euclidiano. Então, você pega uma triangulação, 2N-dimensional da variedade, aí você constrói um campo de vetores que é assim. Deixa eu dar um exemplo como é que vai ser o campo num triângulo só. Esse campo, ele, você olha para, você tem os vértices de dimensão de dimensão zero, aí depois você tem os simplexos de dimensão 1, aí em cada simplexo você pega o baricentro. depois você tem um simplexo de dimensão 2, eu desenho o baricentro aqui também e assim por diante, você faz com todo o simplexo das dimensões, aí você liga esses caras aqui, isso dá uma subdivisão da triangulação original, que também é uma triangulação, essa é a chamada subdivisão baricêntrica. Baricêntrica. Aí você vai construir um campo de vetores que faz o seguinte, deixa eu só ver se ele, é, campo de vetores ele, cada vértice de dimensão zero, essa é a dimensão menor possível, dimensão zero, aí você desenha uma setinha que vai do dimensão zero para a dimensão um, depois do dimensão zero para a dimensão dois, assim por diante, esse tem dimensão menor que esse, então vai assim, certo? Os vértices, os baricentros vão ser os zeros do campo, os únicos zeros do campo. Aí depois você pega, esse aqui é um baricentro de um simplexo de dimensão um, esse aqui é o baricentro de um simplexo de dimensão dois, então você desenha a seta indo do menor para o maior, sempre do menor para o maior, aqui também menor para o maior, certo? E aí você imagina que você estende isso para um campo, Dá para estender isso aqui para um campo, de maneira, aqui também tem uma setinha, tem uma setinha, não é? Certo? Então a diferença é que nos vértices de dimensão menor possível, as ópticas todas divergem do ponto, e no vértice correspondente ao simplexo de dimensão maior possível, as ópticas estão convergindo para o ponto. Nos de dimensão intermediária vai ter algumas que convergem e outras que divergem, certo? Então a ideia é que se o cara tem dimensão zero, então as ópticas do campo ali perto estão saindo. Se ele tem dimensão um, vai ter uma saindo e vai ter uma entrando. a dimensão dois, as duas entram. Certo? E aí você percebe que essa dimensão aqui é o que a gente chama de índice, isso aqui é o índice do vértice, é simplesmente a dimensão do simplexo que corresponde ao vértice v. E aqui nessa linguagem aqui do campo de vetores, o índice é simplesmente a dimensão do espaço das direções que estão convergindo para o ponto. Então aqui não tem nenhuma que converge, aqui tem exatamente uma, tem uma direção que vai para cá e aqui tem duas. Então esse é o índice do campo de vetores. E aí se generaliza para a dimensão maior, o índice é a dimensão do espaço que converge para o ponto P e que coincide com a dimensão do simplexo correspondente. E aí você observa que se você soma se você soma esses índices sobre todos os vértices, o que você está somando? O que é isso aqui? Vocês sabem a definição da característica de Euler, usando triangulações. A gente já usou isso no curso. A característica de Euler é a soma alternada do número de faces idimensionais. Pega o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces e assim por diante se a dimensão for mais alta. É exatamente o que está acontecendo aqui. Porque os vértices que correspondem a índice zero são exatamente os vértices de dimensão zero. Os de índice 1 correspondem aos vértices dos simplexos de dimensão 1 e assim por diante. Isso aqui é exatamente igual à soma alternada de Ni, onde o Ni é o número de simplexos idimensionais. Isso aqui dá característica de Euler. Está certo? Ok. Vou chamar esse campo de vetores de Y. Então a gente construiu um campo de vetores que tem um número finito de zeros. Os zeros são os baricentros dessa triangulação e que a gente sabe exatamente o que acontece na vizinhança de cada ponto. O tipo de comportamento que o campo tem. esse é o campo Y. Então a ideia é mais ou menos assim. Você isola os zeros do campo. Esse aqui é o conjunto dos zeros de S. E esse conjunto é finito. Você desenha aqui. Aqui estão os zeros do campo. Aí você certamente pode pegar uma vizinhança U desses zeros que é formada por uma união de bolinhas dois a dois de juntas. Aqui dentro você pode pegar uma outra bolinha que eu vou chamar de K que é também uma união de bolinhas que está lá dentro dos zeros. E aí você pega uma função FI que vai ser uma função de corte que vai ser 1 aqui na vizinhança do ponto e vai ser zero fora. Pega FI uma função na variedade toda que é igual a 1 em alguma vizinhança do conjunto dos zeros e que tem suporte contido no K ou seja fora do K a função é zero. E aqui você vai ter o campo Y bom o campo Y fora dessas vizinhanças ele nunca se anula então eu posso aplicar aquele truque eu posso dividir pela norma vou ficar com o campo que tem norma 1 e aí eu posso escolher uma conexão que faz ele ficar paralelo o truque é sempre escolher a conexão certa então a ideia é que eu vou construir a conexão fora do K depois eu escolho a conexão dentro das bolinhas e faço uma partição da unidade então fora do K eu vou pegar uma conexão que faz o Y ser paralelo o Y bar vou tentar resumir a história vou começar definindo as conexões lá dentro então a ideia é que você faz o seguinte você pega uma conexão qualquer Nabla 1 o U é uma vizinhança do conjunto dos zeros então para escolher essa conexão você pode pegar um referencial você pode supor que o que o fibrado é trivial sobre cada uma dessas bolinhas e aí você pega uma conexão que você constrói localmente aí você faz o seguinte deixa eu escrever aqui a definição você pega a conexão pega um referencial ortonormal positivo S1 S2N no aberto U que é uma união de bolas você pode escolher essa conexão que torna os elementos desse referencial paralelos fazendo esse esse truque aqui certo então a gente já tem uma conexão na bola e aí a ideia é a seguinte se você pega se você olha para a seguinte expressão deixa eu copiar aqui depois eu vou fazer uma correção aqui mas se você olha para a seguinte expressão lembrando que o Y Y barra é o Y dividido pela norma menos S de Y barra que é Y barra né nabla 1 é a conexão obtida por aquele truque que torna o referencial paralelo aí você altera essa conexão somando esse termo certo aqui aparece o S né usando a conexão eu pergunto para vocês o que acontece com a derivada 2 do Y barra se você usa essa fórmula o que acontece com isso você vai ficar com a derivada 1 né do Y barra depois eu vou ficar com Y barra nabla 1 menos Y barra Y barra eu pergunto para vocês quanto que dá isso daí o Y barra é o Y normalizado então Y barra tem norma 1 portanto esse produto escalar aqui é 1 então esse cara aqui vai cancelar esse sobra esse termo aqui que está e esse termo o que você pode falar é aquela a gente usou milhões de vezes ao longo do curso como Y barra é unitário e a conexão é métrica isso aqui dá zero você passa para cá com o sinal contrário esse termo aqui é zero o que eu fiz foi eu peguei a conexão que vem do truque alterei essa conexão é fácil ver que isso aqui é uma conexão também que ela também é métrica isso é uma conta mas agora essa nova conexão tornou o Y barra paralelo pergunto para vocês tem ainda uma coisa que está errada o que é o que é o que é que eu ainda preciso corrigir qual o problema dessa fórmula onde que o Y barra está definido ele só está definido fora dos zeros de S então essa conexão nabla 2 não pode ser estendido para os zeros de S então o que é que eu faço para corrigir eu boto a função corte lá 1 menos FI porque aí FI na vizinhança dos zeros vai ser igual a 1 então perto do zero não tem problema porque isso aqui tudo desaparece eu fico com nabla 2 igual a nabla 1 ok então deixa eu tentar resumir a história a gente construiu uma conexão nabla 2 que tem as seguintes propriedades nabla 2 é igual a nabla 1 uma vizinhança de S e a gente também tem a propriedade que fora do K fora daquelas bolinhas menores ali a função FI é igual a zero então como a função FI é igual a zero a gente fica com a expressão que eu tinha analisado aqui e essa expressão a gente viu que torna o Y barra paralelo certo isso aqui só vale se o FI for zero então fora de K essa conexão nabla 2 faz o Y barra ser paralelo e agora o que você faz fora de K o Y barra era não trivial então posso usar aquele truque e construir uma conexão nabla 3 uma conexão no complementar de K que faz o Y barra ser paralelo lembrem que essa conexão só está definida no U a nabla 2 está definida em U então agora eu tenho uma conexão que está definida no U tenho outra que está definida no complementar do K e eu posso fazer partição da unidade você aplica partição da da unidade define uma conexão a unidade aqui é subordinada a cobertura U M menos K subordinada a essa cobertura aqui você vai ter uma Psi e uma 1 menos Psi então vai ser Psi vezes nabla 2 mais 1 menos Psi vezes nabla 3 então a gente já alcançou o objetivo inicial que era construir uma conexão em toda a variedade e essa conexão em toda a variedade tem a propriedade que fora do K a propriedade dessa conexão nabla está bem definida em toda a variedade e satisfaz que fora do K a derivada do Y barra é 0 porque isso é verdade tanto para nabla 2 como para nabla 3 nabla 3 faz o Y barra ser 0 e nabla 2 se você está fora do K também faz o Y barra ser 0 só que agora a conexão está definida em todo lugar aí você pode pegar a forma de Euler dela ela é conexão métrica e tudo mais e por causa dessa propriedade a gente tem que a forma de Euler vai ser 0 fora do K pelo lema anterior certo bom o nosso objetivo era integrar essa forma de Euler na variedade inteira mas como ela é 0 fora de K na verdade isso aqui consiste só em somar as integrais nessas bolinhas menores se esse é o K que corresponde ao vértice V vou chamar isso aqui de K V e você fica com a integral da forma de Euler em cada bolinha que corresponde aos vértices do K está certo muito bem alguma dúvida até aí tentar terminar em 5 minutos só para dar uma ideia aqui tinha umas contas para fazer mas eu vou tentar tentar resumir então a ideia agora é calcular a Fafiana dessa forma eu teria que fazer algumas contas mas talvez eu vou só dar o resultado final você tem uma a conexão que você construiu agora você só precisa analisar a conexão analisar não né é né confundo com inglês aqui você só precisa analisar a conexão nessas bolinhas só que nessa bolinha a gente sabe quem é a conexão conexão é a nabla 2 que tem essa expressão aqui então aí você pode fazer uma conta explícita eu vou só dar as fórmulas as fórmulas finais você pega um referencial original que você tinha que era o S1 S2N aí o campo Y barra você pode escrever como uma combinação linear desse referencial os coeficientes você chama de UI reparem que como esse campo tem norma 1 a soma desses UIs ao quadrado é igual a 1 então isso aqui você está analisando num cara que você pode pensar como uma bola então esses Us aqui naquela bolinha você pode pensar isso aqui como uma aplicação que pega um ponto da bola menos o vértice e manda na esfera da dimensão 2N menos U certo você está só pensa num campo de vetores uma vizinhança da origem de norma 1 mas ele só é 0 na origem então você pode pegar os coeficientes dele e pensar nisso como sendo uma função que toma valores na esfera só isso que eu estou fazendo bom aí você faz as contas você descobre que que a forma de conexão tem uma expressão explesta usando esses coeficientes é só colocar na fórmula aí a partir daí você calcula a fórmula de curvatura que dá isso aqui usando a equação de estrutura deu J menos essa prova é um pouquinho diferente da que está no livro e aí você obteve a forma de curvatura você tem que calcular a fafiana certo e o ponto é que depois de algumas contas a fafiana só que depois você tem que dividir por 2π elevado a n vai dar exatamente uma constante universal vezes 1 menos φ ao quadrado a potência n menos 1 dividido pelo volume da esfera aparece a diferencial de φ exterior o pullback aqui da forma de volume forma de volume da esfera aí finalmente depois de todas essas contas você integra quero chegar no final aqui então deixa eu só dizer que você escreve a fafiana dessa maneira aqui aí você vai a ideia é aplicar o teorema de Stokes então você escolhe um você vai escrever a fafiana com uma diferencial de alguma coisa e aí você isso aqui é um número real a ideia é que essa diferencial vai ser a diferencial de um troço assim aparece um polinômio avaliado em 1 menos φ uma fórmula explícita esse polinômio aqui é o polinômio que satisfaz a seguinte equação diferencial é o polinômio que você precisa fazer para pegar a primitiva daquilo dali com a condição inicial que o pn é de 0 a 0 enfim finalmente agora você integra isso vai integrar na bolinha e aí você usa o teorema de Stokes isso aqui vai ser integral na fronteira da bola dessa forma diferencial aqui aqui é o pn avaliado em 1 menos φ o volume da esfera só que essa era a bolinha que era o k então na fronteira da bola a φ é 0 certo como a φ é 0 isso aqui é uma constante que é o pn avaliado em 1 e fica integral esse objeto aqui eu pergunto para vocês alguém sabe quanto que é isso aqui lembro de alguma expressão vocês viram integração de forma diferenciada então o que é isso aqui essa parte aqui lembra disso tem uma função envolvida uma aplicação envolvida deixa eu escrever uma notação um pouquinho diferente o que que é isso aqui o grau de f o grau de f onde f é uma aplicação de m em n e omega é uma forma de grau máximo aqui exatamente o grau a mesma coisa isso aqui no final você tem que checar que essa constante é 1 tem mais umas contas para fazer mas aparecer o grau da aplicação que é a u restrita a fronteira da bola essa u aqui então no final depois que você integra a forma de euler fora das bolinhas dá 0 em cada bolinha o resultado dá esse grau mas agora você lembra quem que é essa u a u são as coordenadas do campo y barra no referencial aí você observa que se o campo for assim qual seria o grau se o y barra fosse assim tem um 0 lá na origem e todo mundo sai quando você restringe a fronteira da bola que aplicação fica pensa no campo por exemplo o campo y bar de x igual a x o campo que tem um 0 na origem e todas as trajetórias divergem do ponto quando você restringe a fronteira da bola qual é a aplicação que você obtém é a aplicação de entidade que tem grau 1 nesse caso o grau é 1 agora se você inverte o sinal aqui de uma direção essa direção passa a entrar certo o que você está fazendo com o que você está fazendo com a aplicação aqui você está trocando o sinal de uma de uma variável você está compondo com uma reflexão e aí o grau passa a ser menos 1 aí a próxima vai ter grau 1 a seguinte vai ter grau menos 1 a coisa vai ser alternada quando você fizer a soma de todos esses graus o que vai dar a característica de Euler certo então no final das contas a integral da classe de Euler sobre variedade toda é a soma das integrais em cada bolinha mas isso aqui você avalia exatamente a soma dos índices isso aqui é característico de Euler certo então desculpe que não deu para fazer as contas mas queria só dar uma ideia da demonstração tá certo uma pergunta ok então prova na terça-feira teoricamente na hora da aula mas tem algum jogo possível o jogo está que ter mas tem algum que ela é que ela ou Obrigado.